Senhor Presidente, Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Quem em caminho leva pressa, em caminho o chão tropeça. Foi assim com o pacote de arrendamento urbano e de reabilitação urbana, foi assim com a lei que procedeu à reorganização administrativa do território das freguesias. Faço esta afirmação porque estão à vista os resultados da pressa legislativa que é conhecida a maioria PSD, CDS-PP. Depois de retificada pela Declaração de Retificação 19 deste ano, 60 dias depois da sua publicação, a Lei 11A de 2013 é agora reinterpretada por iniciativa dos mesmos deputados do PSD e do CDS-PP, através do projeto de lei que hoje apreciamos. Não sou eu quem o diz, são os seus proponentes e passo a citar. É conveniente clarificar por lei as soluções adequadas com natureza interpretativa. Portanto, uma lei que interpreta, se passados 60 dias, uma outra lei feita exatamente pelos mesmos. O povo é sábio, Senhoras e Senhores Deputados. Uma das grandes desvantagens da pressa é que nos faz perder tempo demais. E muito avisada em tempo foi a maioria. Se o debate tivesse sido aprofundado, todo o processo de reorganização administrativa do território autárquico teria tido outro desfecho. Além de que o Parlamento não teria agora de perder o seu tempo a interpretar aquilo que a maioria parlamentar forçou e hoje é a lei da República. Senhoras e Senhores Deputados, a pressa pode ser a mãe do imperfeito. O imperfeito que o Tribunal de Contas constatou e quis corrigir e feio recentemente numa sessão plenária de julho último. Essa resolução vem determinar que os titulares dos órgãos executivos das freguesias a extinguir têm o dever de elaborar, aprovar e remeter ao Tribunal de Contas as respectivas contas de liquidação. O que só agora vem a ser aclarado por iniciativa dos deputados da maioria. Um diploma que haja sim é qualquer coisa na linha do casa arrombada e trancas à porta. De qualquer modo, ainda assim, temos de valorizar por dispor de uma norma interpretativa que densifica um conjunto de exposições alusivas à transição de freguesias, concretamente no que se refere ao princípio da continuidade dos mandatos autárquicos e bem assim a outras normas legais, orçamentais e de prestação de contas aplicáveis e em vigor. E termino dizendo que pode ser que seja desta que aprendam e que não tenhamos que correr novamente a taja de interpretar erros sucessivos que a maioria vem praticando no processo legislativo. Muito obrigada, Sr. Presidente.